Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal, o nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com Cigana Natasha e ela vai lhe revelar. Tem alguém apaixonado por você? Há um admirador secreto aí em sua vida? E para isso ela pede para você se conectar com uma das duas opções de leitura, das três opções de leitura. Temos o olho que tudo vê, temos o olho de oros e o nó celta. Se você sente que deve ouvir as três opções ou apenas duas ou apenas uma, sinta-se à vontade. Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Ao final da terceira leitura, teremos a nossa oração a Santa Saracali, protetora do povo cigano. E eu tenho certeza que ela vai interceder por você, para abrir os seus caminhos e que traga iluminação, sucesso, prosperidade. E que tire também os seus inimigos, o mal-olhado e aquilo que não venha para somar disso em sua vida, para que Santa Saracali leve para longe, para que encontre outros caminhos e não o seu, para que você seja próspero e vitorioso em suas estradas. E se assim você também deseja a intercessão de Santa Saracali em sua vida, deixa aqui abaixo nos comentários o seu nome ou um emoji, se assim preferir, por manter a sua descrição. Que ao final da terceira leitura, teremos a nossa oração a Santa Saracali. Mas antes, vamos trabalhar aqui, vamos com o cigana Natasha, ela vai te revelar. Se tem alguém apaixonado por você, se há uma admiradora, uma admiradora secreta. E para isso estou deixando as duas opções aqui ao lado. E vamos iniciar com um olho que tudo vê. O universo revela, tem alguém apaixonado por você? Vamos descobrir? Cigana Natasha responde aqui. Mensagem. Amigo e amiga, não só tem como essa pessoa já está em ação, vai te mandar algum contato, vai entrar em contato com você, vai mandar uma mensagem, vai se fazer ser notado por você. Nesses próximos dias, e vai demonstrar que está com segundas, terceiras e quatro intenções com você. E é rápido, tá bom? Movimentação rápida, essa pessoa já está agindo a galope. Já está aí preparando uma mensagem, como vai entrar em contato. Não vai ser apenas um oi, tudo bom, como você está. Não, essa pessoa realmente vai querer aí estreitar laços, tá bom? E distâncias com você. Vai te propor aí um lanche, um momento mais a dois, um filme, uma sessão Netflix, por que não? Tá bom? Mas sim, alguém aí, tá? Pode até ser secreto, mas não vai ser mais, porque essa pessoa abrindo o coração, te mandando um convite, te procurando e mandando mensagem. Tá bom? Aí você vai descobrir quem é. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Mas tem alguém sim, já de olho, já intencionado. Olha o coração na mão e a mensagem. Tá? Meu amigo e minha amiga, obrigada. E vamos com vocês que se conectaram ao olho de Horus. Peço, deixa seu like. Se inscreva no nosso canal, temos tiragens diárias. São três vídeos por dia, com tiragens de formas diferentes, para atendermos a todos. Porque certamente você não chegou aqui à toa. E assim, uma mensagem do universo para ser canalizada a você. Mas agora, Cigana Natasha vai lhe responder. Se tem alguém apaixonado por você. Se há algum admirador secreto. Cigana Natasha responde que tem alguém desenvolvendo um novo sentimento por você. Nossa senhora! Tem alguém que já pensa... Essa pessoa aqui é bem sonhadora, tá? É uma pessoa que quando sonha, não vê limite. Já que para sonhar não paga, essa pessoa, ó... Usufrui mesmo do bônus e os ônus dos sonhos, tá bom? Porque essa pessoa sonha com você. Já imagina até como é que seria casar com você, tá? Ter uma parceria com você. Essa pessoa é muito sonhadora, tá? E pensa muito em você. Chega a ser até aquela... Mas não é inocência de menino bobo, não. Mas aquela inocência de... Nossa, como será que vai ser os nossos filhos? Mas não que essa pessoa vai demonstrar isso para você. Mas é uma pessoa sonhadora. Ela vislumbra um futuro. Quer construir uma família. Quer sim. É baseado em valores, tá? É uma pessoa que respeita. É uma pessoa que... Vê uma relação mais a longo prazo, tá? Essa pessoa tem uma admiração por você, sim, tá? Você já conhece essa pessoa. Se a pessoa entrou, tem pouco tempo na sua vida, tá? Não é uma pessoa que já vem de longas datas na sua energia. Tem pouco tempo que essa pessoa está aí junto a você, no seu ciclo social. Pode ser profissional, pode ser pessoal, tá bom? De amigos. Mas essa pessoa se pega pensando em você, tá bom? Se pega aí desejando você, tá? E por que não? Entende? Aquela situação. Por que não? Essa pessoa aí me faz sentir bem. Sinto uma conexão, uma força. Mas provavelmente quando você vê essa pessoa, você sente sim também. O sininho assim, né? Porque tem aquelas pessoas que a gente percebe que as energias se conectam, mesmo sem a gente falar nada, tá? Porque me mostra o elo, uma parceria. E vocês aí ficando juntos, essa pessoa tomando uma atitude. Apesar de essa pessoa ser sonhadora, é uma pessoa de atitude, tá bom? E vai te propor, não acredito que vocês já vão sair de primeira sozinhos. Acontece alguma situação, exterar outras pessoas envolvidas. E aí vocês começam um diálogo mais íntimo. E aí quebra esse gelo, tá bom? Porque essa pessoa sonha muito, tá ali muito preso no sonho. Que se fosse para fazer, já tinha feito, entende? Mas diante das circunstâncias do universo, algum encontro do destino aí, junto a outros amigos, conhecidos. E aí vocês vão aí quebrando o gelo. E essa pessoa vai vendo que realmente é até mais do que imaginava você, entende? Você é a joia desse destino, você é a joia desse anel, meu bem, tá bom? E tem um amor muito puro. Isso aí não tenha dúvida. É uma pessoa que realmente vem de peito aberto para viver um relacionamento. Essa pessoa não vai ficar fazendo joguinho. Não tem tempo nem paciência para isso. Essa pessoa é muito verdadeira com relação ao que sente. Quando vocês começarem aí a encurtar essa distância entre vocês dois. Tá bom, meus amigos. Agradeço a vocês. E vamos agora, por fim, a nossa terceira leitura com Cigana Natasha. Ao final, teremos a nossa oração. A Santa Saracali. Mas antes, o universo revele. Tem alguém apaixonado por meus amigos e minhas amigas? Há um admirador secreto? Cigana Natasha. Te responde. Amiga, amigo. Tem alguém aí, ó. Muito bem resolvido na vida. Alguém já que já tem aí estruturas na vida. É alguém já que você já conhece há um certo tempo. Provavelmente, o Força do Destino separou vocês. Não que vocês já tenham uma relação passada. Embora possa já ter tido. Tá? Mas que a Força do Destino separou vocês. E agora vocês se reencontram numa nova etapa da vida. Me fala sobre solidificação, consolidação. Tá bom? Vocês já muito estáveis. Já ambos, assim, se reencontrando. Mas essa pessoa pode até já vir de um casamento. Ou você também já passou por outras experiências. E vocês se reencontram agora. E essa pessoa está muito bem de vida, tá? Mas isso não é o foco. Só estou falando porque está aqui. Mas não é isso que vai motivar o sentimento de você para essa pessoa. Mas saiba que essa pessoa é uma pessoa que gosta de conhecer outras culturas. É uma pessoa viajada com uma cultura muito grandiosa. É uma pessoa que sabe conversar. Sabe? É uma pessoa intelectualizada. É uma pessoa que é charmoso. É charmosa. É elegante. Sabe? Aquela pessoa que vai falando manso. Que já tem aquela sobriedade da vida. E vem, assim, ao seu encontro. Vem chegando aos poucos. Essa pessoa não está preocupada com a rapidez do percurso. E sim com a intensidade. E com a vontade. E de ir sentindo cada passo. Cada etapa. Tá bom? E saiba também que tem ganho de dinheiro para você no lado profissional. Está aqui no jogo. Não vou deixar de falar. Tá bom? Uma mudança repentina aí de um ganho de dinheiro. Então, use com sabedoria. Invista. Nada de gastar à toa. Que pode ser que mais à frente você precise aí. Para seguir também o ritmo frenético que vai vir aí para a sua vida. Tá? Vem muitas emoções. Você se prepara. Porque vem mudança grandiosa na sua vida. Tenha certeza disso. Tá bom? Meu amigo e minha amiga que se conectou com o Nocelta. Essa é a mensagem que se gana na taxa. A gente vai te dizer. Tá bom? É o amor do passado. Ou o amor que vem de terras distantes. Tá bom? Já pode te admirar por outras redes sociais. Já. Tá bom? Mas se for realmente de terra distante. Não que você já tenha passado por uma relação com essa pessoa. Mas sim que essa pessoa é de outro estado. Outro país. Ou você é da cidade. Essa pessoa do interior. Ou vice-versa. Tá bom? Me mostra que aí vocês vão se estreitar. Conexões. Vão se conhecer melhor um com o outro. Tá? Também há essa possibilidade aqui com vocês. Que se conectaram ao Nocelta. Muito obrigada pela sua... Por você ter chegado até aqui. Deixe seu like. Se inscreva. E vamos agora a nossa oração. A Santa Sara Kali. Para que ela abençoe nossos caminhos. E que limpe as nossas energias também. Para que possamos obter prosperidade e caminhos abertos. Santa Sara. Nossa protetora. Cubra-nos com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora. Protetora dos ciganos. Sempre que estivermos nas estradas do mundo. Proteja-nos e ilumine nossa caminhada. Santa Sara. Pela força das águas. Pela força da Mãe Natureza. Esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós. Filhos dos ventos. Das estrelas. Da lua cheia e do Pai. Só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Ilumine nossas vidas com seu poder celestial. Para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante quanto os brilhos dos cristais. Ajude os necessitados. Dê luz para os que vivem na escuridão. Saúde para os que estão enfermos. Arrependimento para os culpados. E paz para os intranquilos. Santa Sara. Que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Dê esperança de dias melhores para que essa humanidade tão sofrida prospere e seja vitoriosa. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Assim seja, assim é e assim está decretado. E a gente se vê num próximo vídeo aqui do nosso canal, do nosso universo da clara evidência online. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.